Galera, vou estar trocando essa caixa d'água por uma caixa d'água de plástico, né? De fibra. Essa aqui é a fibra de cimento e a gente vai fazer a troca por uma de fibra. A ligação tá tudo meio irregular, não tá certo, não tem dreno, não tem extravasor, não tem suspiro, tá? A gente vai estar atualizando tudo isso aí, só que é o seguinte, pessoal, eu tô debaixo de um telhado aqui, ó, e é difícil você tirar uma caixa d'água dessa aqui, né? Então, como que eu tenho que fazer uma outra base, ajeitar aqui pra colocar outra caixa aqui, eu vou estar usando essa caixa como base, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí, ó, que eu vou estar usando essa caixa. Então, o que que eu fiz aqui? Eu já abri o telhado, vou cortar esse skype aqui pra mim entrar com a caixa d'água. Tem esse trabalho aqui, tá, galera? De cortar aqui, ó, tá? Ó, pra mim entrar com a caixa d'água de 500 litros, vou estar removendo essa aqui que é de 750, beleza? E fazendo a ligação. Acompanha aí a instalação dessa caixa, vou cortar ela aqui, tá? E vou tirar essa parte de cima, quebrar, jogar fora, e vou aproveitar essa parte daqui pra baixo como base, e depois eu vou estar falando pra vocês pra quem que vai servir essa parte que vai ficar aqui também, além de base, pra eu colocar outra caixa d'água dentro, tá? Já viu aquele ditado? Te dá um limão, pra você ver se você chupar o limão pra der carafe, fazer uma limonada com ele, é o que eu vou fazer com essa caixa d'água aqui. Pessoal, então é o seguinte, ó, o vídeo, vai ser um vídeo meio demorado, tá? Que eu vou estar mostrando bastante coisa aqui pra vocês. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo, tá? Porque pode ser, tem alguém aí com essa caixa d'água dessa em cima do telhado que tá pensando como vai fazer, já tá a dica, beleza? Aqui depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui no... Eu vou abrir aqui, vou cerrar e vou falar pra vocês o que que eu fiz, beleza? Então segue aí, que daqui a pouco eu volto. Agora eu vou passar a maquita aqui, ó, tá? Vou cortar aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Vou usar a maquita com disco de piso e vou cortar aqui. Depois eu vou estar falando pra vocês aí, tá? Foi desvaziada a caixa, foi drenada a água já, tá sequinha, tá? E vou aproveitar ela como base. Fica a dica, beleza? Acabei de cortar. Falar pra vocês, não esqueçam de usar a máscara boa, tá? Porque a caixa contém amianto e dá muita fumaça, tá? Então usa uma máscara boa aí, ó, dá muita poeira. Essa poeira aí, ó, do amianto faz mal com a pessoa, tá? Então usa uma máscara boa. Então, ó, já cortei, tá? Usei PI, Lul, Vox, tudo certinho. Já cortei. Agora vou fazer uma limpeza aí, tá, ó. Ó o que virou a caixa, isso aí, ó. A parte de cima aqui da caixa aqui, tá? Virou isso aí, ó. Virou isso, ó. Escapa aí. Se você tá preocupado aí como é que você vai tirar uma caixa de fibra de cimento do teu telhado ou de cima aí, faz isso aí, ó. Corta. E já usa a parte de baixo aí como base pra você colocar a sua aqui dentro, ó. Aí você vai colocar a outra aí dentro já, beleza? Segue o vídeo aí, galera. Agora vou fazer a limpeza e cortar ali, tá? Galera, então tudo no jeito aqui pra nós colocar a caixa d'água ali em cima. Já abri aqui, ó, o telhado, tá? Pra nós colocar a caixa d'água. Vou mostrar pra vocês lá por cima. Aqui que eu fiz aí, ó. Serrei essas quatro ripas. Vem no meio do caibo, ó, tá? E tirei esse caibo do meio também. Serrei aquela parte ali. Tirei o caibo do meio. Ali já é um beral. Se não, eu tinha cortado no meio do caibo igual eu cortei aqui. E tirei as terras, tirei a ripa. Agora vou descer a caixa, fazer o trabalho. Aproveitar com a claridade, fazer o trabalho. E antes de... Não posso deixar o telhado aberto. Hoje eu ainda tenho que fechar esse telhado aqui, pessoal. Porque se vir em chuva, né? Não pode ficar aberto. Olha lá, ó. Beleza? Isso aí, ó. Agora esperar a caixa chegar, que não chegou ainda. Pra me colocar lá dentro. E aí, galera? A caixa d'água já tá entrando aí, ó. Aqui, ó. Só puxar ela aí, ó. Ó, tá vendo? Ó, entrou. Vou colocar ela ainda em cima agora. Pessoal, então é o seguinte. Ó, a caixa d'água tá no jeito, né? Já entrei com ela. Já coloquei aqui os franches, tá? A entrada da rua. O extravasor. Ali vai ser a saída, tá? Da água, de 50. E já coloquei também ali, pessoal. No lado de cá, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Aqui, o extravasor. Que é pra fazer a limpeza da caixa. E o ladrão, tá? Que vai ser ligado no extravasor. Mas segue aí que você vai... Vou mostrar o encanamento pronto. Ó. Aqui, ó. Eu já fiz aqui o... O furo, galera. Eu usei aí, tá? A serra-copa. Pra fazer... Eu tô com a serra-copa menor aqui. Que eu furei ali o... A serra-copa de 50, tá? Que eu usei... Pra tá fazendo esse furo aí. Beleza? Ó. O importante aqui é vocês deixar... O furo bem... Bem justo, tá? Pra entrar bem... Entrar meio que rosqueando assim, ó. Ó. Pra ficar bem justo. Pra ficar bem bacana. Não esqueça de dar uma enxada bem boa aqui, né? Vai colocar o cano. Vê essa borracha aqui, pessoal. O calo não pode ficar fora. Tem que ficar certinho essa borrachinha. E se não dá problema aí. Beleza? Então agora eu vou encaixar essa franja, pessoal. Eu vou ajeitar. Pra depois nós ir pro segundo passo. Antes de eu instalar essa caixa aqui. Eu ainda tenho que fazer um... Um trabalho nessa base aqui, tá? Porque eu vou deixar aqui dreno, ó. Aqui vai passar o cano de extravasor. Aqui vai ser um dreno dessa base aqui. Mas depois eu vou tá explicando pra vocês. Beleza? Agora eu vou dar um ajeitado. Vou dar uma limpada na base. Pra nós dar procedimento no vídeo aí. E no trabalho. Aí, pessoal. Tudo organizadinho a caixa. Com os franjes do certinho. Já liguei aqui, ó. A saída de 50. Deixa eu ligar a lanterna, né? Que aqui tá escuro. Tá em cima do telhado. A saída de 50 ali, ó. Já liguei, tá? Fiz a ligação aqui, ó. Como eu fiz um aproveitamento desse registro aqui, pessoal. Esse registro de 50 aqui tá bom. Eu fiz o aproveitamento. Então, eu gosto de trabalhar com curva. Ali tem um joelho, tá? Mas como eu tive que aproveitar aquele cano. Aquele pedaço ali. Então, o joelho vai ficar ali. Esse aqui é o mais importante. Que você pode pensar aí. Nos encanamentos aí. Ah, claro. Geral é. Mas isso aqui também é muito importante. Isso aqui, pessoal. Vai ser o que vai tirar o ar do seu encanamento aí, tá? Eu coloquei um T aqui, ó. Ó, lembrando que o registro tá aqui. E o suspiro aí que vai tirar o ar do seu encanamento. Ele tá pra frente do registro. Seguindo as redes, tá? Ó, tem duas entradas ali. Uma eu coloquei aqui a água da rua, pessoal. Que entra aqui, ó. Um registro, tá? Que eu vou entrar com ela aqui. E aqui eu vou entrar com o suspiro. Que vai ser aquilo ali, beleza? Aí depois eu vou encher a caixa d'água. E vou mostrar pra vocês. O encanamento sendo. Sendo preenchido d'água. E vocês vai ver o que que o suspiro faz. Tirando o ar do desencanamento, beleza? Ó, aqui vai ser o extravasor. E o ladrão já ligado no extravasor aqui. Beleza? Agora vamos fazer o resto da ligação, pessoal. Já tô com o canto de 32, tá? O ladrão e o extravasor com 32. A entrada com 25, tá? E a saída ali 50, ó. E a rede segue aí. Só que não foi eu que fiz o encanamento aí. Eu tô soltando. Aí, pessoal, ó. O que que eu fiz? Eu fiz o reaproveitamento da caixa, né? Quebrei. Como vocês viram aí. Quebrei e já deixei como base. Depois eu vou fazer uma limpeza aqui. Mas a prioridade aqui agora é finalizar a caixa d'água, né? E fechar esse teado aqui ainda hoje. Senão a minha cliente fica sem água aí nos banheiros. Beleza? Vamos que vamos. Agora já é 3 e meia. Vamos ver se até as 6 horas eu finalizo aí, pessoal. Pessoal. Então tudo pronto aí, pessoal. Entrada de água instalada. Tá? Essa aqui. Com registro. Certinho. A boia já tá instaladinha. Tá no jeito, tá? O saída. A saída aqui que vai abastecer a casa de 50. Já tá livre também, ó. Tá? Já tem que tá livre. Não pode tá preso aqui na caixa. Tem que tá livre ali embaixo ali, ó. Vendo uma folga ali. Tá livre. O registro tá aqui. Tá fechado. Aqui é o que eu falei, tá? Pra você tirar o ar do seu encanamento. A hora que eu tiver com a caixa cheia que eu for mandar água pros encanamentos, eu vou mostrar pra vocês qual que é o resultado disso aí. Tá? Ele pegou ali, ó. Ó o registro tá aqui, ó. Tá vendo? No rumo da caixa. Depois do registro que ele tá ligado, ó. E tá ligado aqui, ó. Ele vai cuspir o ar aqui dentro da caixa, tá? Ó. Aqui é o ladrão. Esse mais alto é o ladrão. E aquele lá de baixo é o extravasor. O extravasor serve pra quê? Quando for fazer uma limpeza na caixa, pessoal. Aí a pessoa vai abrir esse registro aqui, ó. Tá? Esse registro aqui que vai tá fechado. Então, registro de 32. Esse encanamento aqui é tudo 32, pessoal. Tá? A entrada aqui é 25. A balaba acessei a caixa aqui com água da rua. A saída 50. O suspiro aqui, ó. O que vai tirar o ar do encanamento aqui. Eu fiz com 25. Reduzi lá. E aqui tudo 32, tá? Porque se essa caixa aqui, a boia dá problema. Dá um problema na boia aqui. Ou acontecer alguma coisa. A água vai subir. Vai vazar aqui no ladrão. Tá? E vai passar aqui, ó. E vai sair. E vai descarregar lá em cima do telhado da criante ali. Que aí vai cair água lá no chão lá. E ela vai ver. Daí ela vai saber que já tem problema aqui na boia, né? Geralmente é a boia, tá, pessoal? Quando estraga a boia, o ladrão vaza, tá? Então, o ladrão, ele tem que sempre ser maior do que a entrada, tá? A entrada é 25. O ladrão é 32. E a saída é 50. Beleza? Então, registra aqui, ó. O dia que ela precisar fazer um... Precisar não. Tem que fazer, né, pessoal? Pelo menos aí cada seis meses fazer uma limpeza na caixa d'água. Eu não sei se vocês fazem, né? Deixa no comentário pra mim aí se alguém faz limpeza cada seis meses. Mas é o certo. Cada seis meses, drenar, desvaziar a caixa, fazer uma limpeza, lavar ela bem lavadinho. Aí é onde que a pessoa vai abrir o extravador, tá? Pra essa água passar. Enquanto o extravador estiver fechado, tá? Essa água aqui do ladrão, ele vai só fazer isso aqui, ó. Transbordou a caixa, vai vir aqui e vai sair pra lá. Vai lavar a caixa, vai abrir o registro, vai limpar, né, ó. Vai drenar a água ali. Vai ficar bem pouquinha coisa, né? Porque não tem um limite ali, né, pessoal? Que não... Sempre um pouquinho fica no fundo, porque é onde que a sujeira vai decantar. E ela fica no fundo da caixa. Por isso que sempre é bom você colocar de lado aqui. Beleza? Galera, então é isso aí, ó. A água da rua já tá ligada. Tá seco lá, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu já vou abrir aqui o registro da rua. Pra nós ver o que vai dar aí, ó. Tá, né, pra mim? Ó, não vou abrir tudo, vou abrir um pouco. Aí agora sim, tá? Que eu vou abrir tudo, ó. Ó, tá vendo? Tem ar no encanamento da rua, tá saindo aí, ó. O ar no encanamento da rua, tá saindo aí. Esse ar aí, pessoal, vai sair do... O ar do encanamento da rede aqui, ó. Ele vai tá saindo nesse... Quando a gente encher a caixa, que eu vou testar, daí eu vou mostrar pra vocês, tá? A hora que eu for abrir o registro aqui, ó. Que eu vou mandar água pra rede, que a rede tá vazia, tá? E aí teve que desvaziar a rede, né? Pra poder fazer o encanamento. Desvaziar. Aí eu vou mostrar pra vocês como que o ar sai ali, beleza? Então agora vamos esperar a caixa encher. Pelo menos até naquela altura ali, ó. Né, de... Sei lá, uns 300 litros. Depois a gente solta a água aí. E eu não vou mostrar aqui, pessoal. Aqui, ó. Eu vou fazer uma impermeabilização aqui nessa base, tá? Vou colocar um cano aqui, ó. Daqui. Vou ligar lá também. Pra... Se um dia aqui... Essa caixa rachar ou acontecer alguma coisa, a água vai transbordar aqui dentro. E vai sair aqui nesse dreno e vazar pra lá, tá? Pra não vazar aqui em cima da laje. Então aqui eu vou fazer uma impermeabilização. Mas hoje não vai dar tempo. Porque eu preciso liberar água pra minha cliente. Já é mais de quatro horas. Eu preciso liberar água pra minha cliente. E preciso ainda, pessoal, fechar esse telhado aqui hoje, ó. Tá vendo? Então eu não vou poder mostrar pra vocês sem a impermeabilização. Isso aí vai ficar pra outro vídeo, tá? Outro vídeo. Eu vou tá mostrando pra vocês aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Daqui que a pouco. Encheu a caixa. Nós volta. Pra nós finalizar o vídeo aí desse encanamento. E abrindo ali pra vocês verem o golpe que vai dar ali da... Do ar que tem no encanamento, tá? Às vezes você tá com sua água fraca aí, ó. De repente você vai fazer só isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Colocar um T. Colocar uma franja ali. Fazer isso aqui. Vai resolver aí. Seu encanamento. Vai dar pressão no seu encanamento. Pode ser só isso aí. Beleza? Então é isso aí. Vamos esperar encher lá. Depois nós volta. Pra nós finalizar o vídeo aí, ó. Show, né, galera? Tudo certinho, ó. Tá? Tudo belezinha. Tudo na... Conforme a NBR dos encanamentos aí certinho. Tá tudo na norma. Beleza, galera? Depois nós volta. Pra nós soltar água no encanamento. Ó, o trem tá rendendo aí. Beleza? Bom, pessoal. Chegou a hora. Caixa cheia. Boia já... Já chegou no limite dela, ó. Tá? Chegou no limite dela. Ficou ali, ó. O... O respiro, né? Do... Do... Da água aqui. E o ladrão. Tá vendo? O que que vai acontecer? Se essa boia aqui estragar. A água, ela vai atingir o ladrão. E vai tá vazando. Pra lá. Mas pode ver que ainda falta. Mais de 10 centímetros pra chegar no ladrão. Uma caixa de quinhazuitos, pessoal. Mas nunca enche até em cima, ó. Outra coisa. A boia aqui, ó. É bom você deixar ela bem... Bem alinhadinha aqui, ó. Não deixar ela torcida. Porque senão ela força do lado aí. E entorta. Ela sempre tem que tá... Bem alinhadinha aqui, tá? Então agora é o seguinte, ó. Primeira coisa. Examinar todos os canos. Porque a caixa encheu. Deu pressão nos encanamentos, né? Examinar todos os canos. Pra ver se não tem vazamento. Nos franges. Não tem vazamento em lugar nenhum. Aqui, ó. Se tá sequinho, ó. Não tem vazamento, né? O... Aqui não... Ainda não dá pra nariz ver. Porque eu tô com o registro fechado. Então agora é o seguinte, pessoal. Eu vou abrir esse registro. De 50. Nós não podemos abrir o registro de uma vez só, tá? Nós temos que abrir ele devagar. Pra ele preencher o cano. É... Devagar. Aí eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar... Sequência aqui, ó. Vamos abrir pouca coisa, né? Pra esquerda, tal. Agora eu vou mostrar... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Escuta. Ó. Tá vendo? Esse é o ar. Que tá saindo, hein, galera? Tá vendo? Ó. Esse é o ar. Ó. Esse cano aí, ó. 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 Esse é o ar. Que tá saindo do seu encanamento. Tá vendo? Esse ar aí era pra sair no seu cano. Se não tem esse... Esse respiro aí. Beleza? Como o cano tava... Como o cano... É... A gente não esvaziou o cano do banheiro, pessoal. A gente esvaziou só a rede. Que tava aqui em cima da casa aqui, ó. Só essa rede. Então não entrou muito ar. Ele preencheu ali, tá? Mas então quando for entrar ar no seu encanamento, alguma coisa. Esse ar, ele vai subir, ó. Dali. Tá vendo? Ele vai subir. E vai jogar dentro da caixa d'água, tá? Ah, pra lá. Mas não vai ter problema. Que o cano tá ligado pra frente do rio. Não, ó. Tá vendo aqui, ó. É isso aí, ó. Agora ela vai complementar a caixa aqui, ó. Ela vai encher até chegar no nível aí. E, ó. Cês viram aí? O golpe, a guspida que o respiro tirou. Que era o ar que tava... Cês viram aí, né? Então é muito importante. Às vezes o seu chuveiro, a sua torneira não tem pressão. Porque ele não tem isso aqui, ó. Tá? O encanamento tá ligado. Então faz isso aqui, ó. Coloca um P. Liga ali, ó. Joga dentro da caixa d'água. Que cês vai ver o tanto de pressão que vai dar no seu chuveiro, na sua torneira. Com isso aqui, ó. Tá? Cê vai eliminar o ar. Galera, então é isso aí. Ó. A caixa tá no jeito. Tá cheinha. Eu mostrei aí. Aí nós vamos... Nós vamos... Eu não vou poder mostrar pra vocês lá embaixo qual que é a pressão, pessoal. Da água. Porque a crente não tá aí. A casa tá fechada, tá? Eu tô fazendo o serviço aqui em cima. A casa tá fechada. Então eu não vou mostrar pra vocês nenhuma pressão de chuveiro e nem de torneira lá. Tá? Mas é isso aí. Ó. A instalação da caixa d'água é isso aí, pessoal. Eu acredito que tá tudo dentro da regra. Agora vamos colocar a tampa ali em cima, galera. Pra nós finalizar o vídeo. Pessoal, outra coisa que eu quero falar pra vocês e que vocês tem que tomar muito cuidado antes de eu fechar a caixa d'água, eu vou falar pra vocês aqui. Depois que a boia parou ali, ó. Que não tá mais entrando água aqui, ó. Vocês vão examinar aqui, pessoal. Tá? Porque aqui tem a ver da rosca. Se aqui ficar vazando, o que acontece? A água vai tá entrando na caixa. A boia tá fechada, mas vai tá entrando aqui. Aí, se você não tiver usando a água, ela vai transbordar. Entrando por aqui, tá? Muitas vezes a pessoa acha que é a boia que tá estragada, mas não é. Às vezes é isso aqui, ó. Que tá faltando ver da rosca. Beleza? Então é isso aí. Agora vamos fechar a caixa. Bem fechadinha. Beleza? Eu vou fechar aqui e travar ela, pessoal. Pra nós finalizar agora. Então é isso aí, pessoal. Caixa. Encanamento finalizado. Tá? Aproveitamento de caixa d'água de fibra e cimento. Tá aí. Eu não vou tá mostrando pra você aí que eu vou fazer uma impermeabilização aqui. Vou fazer um dreno aqui, ó. Vou tirar pra lá. Porque se um dia essa caixa d'água der um problema e vazar aqui dentro aqui, ó. Ela vai sair pra lá, tá? Mas esse vai ser outro vídeo. Depois eu faço outro vídeo. Vou impermeabilizar aqui dentro. Vou fazer um... Vou fazer bem... Vou vedar esses buracos tudinho, tá? Mas vai ser outro dia. Hoje já tá tarde. Eu ainda tenho que fechar aqui o telhado, ó. Que é onde eu passei a caixa d'água. Finalizar aqui certinho, tá? E aí amanhã é que eu vou fazer isso. Mas depois eu faço outro vídeo e mostro pra vocês. Beleza? Galera, é isso aí, então, ó. As dicas tá aí na caixa d'água, tá? Ó, compartilha o vídeo. Ajuda o Peleguinho Constitucionis aí. Que o Peleguinho Constitucionis precisa chegar lá nos 100 mil inscritos aí. Beleza? Compartilha o vídeo. Escreva no canal. Faça um comentário. Comenta aí o mal ou o ruim, o que for. Comenta. Que um comentário me ajuda. Não esqueça de dar o like. Compartilhar. Se inscrever no canal se não é inscrito. Beleza? Então é isso aí, galera. Mais uma caixa d'água trocada com sucesso aí, tá? Pelo Peleguinho Constitucionis. Beleza? Fica todo mundo com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau.